Olá, meus anuninhos do Quinto B, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a correção dos exercícios das páginas 36, 37 e 38. São aqueles que vão falar sobre o artigo enciclopédico. Como eu já havia comentado com vocês, é um assunto um pouco complexo, mas não vamos entrar em desespero. Nós vamos fazer a correção e, como eu havia prometido, assim que nós voltarmos para a sala de aula, nós vamos retomar a esse assunto. Então, peguem o livrinho de vocês, lápis, borracha e aquela folha em branco para fazer as anotações. E procurem fazer todas as correções aqui na nossa videoaula, porque na nossa videoconferência é mais para que nós possamos esclarecer dúvidas. O nosso tempo é bastante curto, não dá para editar todas as respostas. Então, vamos lá? Então, vamos começar a nossa correção. Na página 36, nós tínhamos que buscar a ideia central dos parágrafos. Esse primeiro nós já fizemos na nossa videoaula, mas vamos relembrar o que acontece. Robson Crusoé é o principal personagem do livro de mesmo nome, escrito pelo inglês Daniel Defoe. Defoe nasceu em 1660, em Londres, e morreu na mesma cidade no dia 24 de abril de 1731. Então, qual é o assunto principal dentro desse parágrafo? Apresenta de maneira geral a obra Robson Crusoé, informando quem é o autor Daniel Defoe. Então, está apresentando sobre o que nós vamos ler, que é a obra Robson Crusoé, e também quem é o seu autor, que foi Daniel Defoe. Ok? Então, vamos para os próximos. Segundo parágrafo, Defoe começou a escrever textos políticos e religiosos quando estava com 23 anos. Sua obra só ganhou importância literária em 1719, quando o escritor estava com 59 anos de idade. Nessa época, ele decidiu escrever uma longa obra de ficção em prose, ou seja, um romance, baseada nos relatos de viajantes e dináufragos. Acredita-se que sua maior inspiração tenham sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexander Selkirk, que havia passado alguns anos sozinho numa ilha deserta do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile. Então, qual é o foco principal, qual é o assunto principal desse segundo parágrafo? Então, traz informações sobre o autor e sua produção do livro. Então, aqui nós temos dados biográficos, são pequenos dados da vida de Daniel Defoe. E fala um pouquinho como que surgiu a ideia para a criação do livro Robson Crusoe. Estão conseguindo entender direitinho? Então, vamos lá. Já aqui nós temos a junção do terceiro e quarto parágrafos. O livro se passa no século XVII. O personagem Robson Crusoe, nascido na Inglaterra, mas estabelecido como fazendeiro de cana-de-açúcar no Brasil, decide comandar um navio até a África para levar escravos ao Brasil. Uma forte tempestade faz o navio naufragar perto de uma ilha deserta no Mar do Caribe. Morrem todos os tripulantes, menos Robson Crusoe, que passa a viver na ilha e ali permanece por 20 anos completamente sozinho. Após esse tempo todo, certo dia Robson salva a vida de um nativo que tinha sido capturado por um grupo de canibais. Crusoe dá ao nativo o nome de sexta-feira, pois foi nesse dia da semana que ele o encontrou. E o transforma em seu criado, ensinando-lhe sua língua e sua religião. Cerca de sete anos após esse encontro, Crusoe consegue retornar à Inglaterra, levando sexta-feira junto. De volta ao seu país natal, ele recupera sua fortuna, se casa e forma família. Então, na junção dos dois parágrafos, o que nós temos? Nós temos aqui uma pequena sinopse do romance. Não é um resumo, porque não traz todas as ações, todos os acontecimentos ali vividos por Robson Crusoe. Faz apenas um parâmetro geral, traz apenas um resumo geral de tudo. Então, trata-se de uma sinopse. Então, aqui esses dois parágrafos conseguiram resumir um pouquinho qual é o assunto do livro. E, na sequência, o quinto parágrafo. A obra recebeu um grande número de traduções, imitações e adaptações em todo o mundo. Publicada em 1719, Robson Crusoe foi o primeiro de uma série de livros de ficção, escritos por default. Graças a essa produção, ele é considerado o pai do romance inglês. Então, qual é o assunto aqui do quinto parágrafo? Fala da importância do livro para a literatura mundial. Então, aqui ressalta a importância desse livro, Robson Crusoe, e o quanto foi importante dentro da literatura. Tanto na Inglaterra, como no mundo. Ok? Então, sempre que nós estamos fazendo a leitura de um texto, é importante que nós façamos isso. Buscar as informações importantes em cada parágrafo. Certo? Então, vamos lá. Essa parte, eu creio que não foi tão difícil. Que nós tínhamos que buscar informações até mesmo do texto. Mas, vamos lá. Em que ano foi publicado o romance? Ou seja, quando que foi publicado esse livro, Robson Crusoe? Então, ele foi publicado em 1719. Certo? Qual é o país de origem do autor Daniel Defoe? Onde ele nasceu? Então, Daniel Defoe nasceu na Inglaterra. Certo? Seis. Sobre a escrita do livro, responda as seguintes questões. O que motivou a escrita desse livro? Então, por que Daniel Defoe, o que levou Daniel Defoe a começar a escrever esse livro? Para escrever o romance, Daniel Defoe se inspirou nas histórias de viajantes e náufragos. Então, analisando todas as histórias dos viajantes e náufragos, que Daniel Defoe, ele resolve, ele decide escrever um livro com esse mesmo assunto. Certo? Então, vamos lá. Na letra B. Releia este trecho. Acredita-se que sua maior inspiração tenham sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexander Seu Kierke, que havia passado alguns anos sozinho numa ilha deserta do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile. É correto, ou seja, é certo que a história foi baseada na vida do náufrago Alexander Seu Kierke? Então, aqui nós podemos afirmar com certeza que Daniel Defoe, ele se inspirou na vida desse náufrago, o Alexander Seu Kierke? Não, essa informação não é baseada em dado comprovado. Pode ser que ele até tenha tido ideia, mas nada é comprovado que ele se baseou na vida desse náufrago, o Alexander Seu Kierke. E nós vamos perceber isso quando nós temos o verbo acredita-se. Então, quando nós temos esse acredita-se, deixa a noção que não é nada comprovado. Alguém que pensou daquele jeito. Então, acredita-se que seja isso, mas nada que seja verdadeiro. Ok? Então, muito cuidado ao fazer uma leitura, que nós temos algumas coisinhas que podem ali nos mostrar outro entendimento. Agora, no próximo exercício, nós vamos fazer a leitura de um trecho da sinopse. Após esse tempo todo, certo dia, Robson salva a vida de um nativo que tinha sido capturado por um grupo de canibais. Cruzoé dá ao nativo o nome de sexta-feira, pois foi nesse dia da semana que ele o encontrou e o transforma em seu criado, ensinando-lhe sua língua e sua religião. Cerca de sete anos após esse encontro, Cruzoé consegue retornar à Inglaterra, levando sexta-feira junto. De volta ao seu país natal, ele recupera sua fortuna, se casa e forma família. Então, nós temos aqui formas verbais que estão sublinhadas. E aí nós temos que apontar em qual tempo verbal que esses verbos se apresentam. Então, nós vimos que o verbo é aquela palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Nesse caso, nós estamos aqui com ações realizadas por Robson Cruzoé. Então, nós vamos analisar se essas ações, pela forma que estão sendo apresentadas, as formas verbais, se elas estão no passado, no presente ou no futuro. Então, eu tenho Robson salva, Robson dá, Robson transforma, Robson consegue, Robson recupera, Robson casa, Robson forma. Então, em qual tempo verbal nós temos aqui? Então, todos os verbos estão no presente, ok? Então, vamos lá, continuando a nossa correção. Agora, nós vamos fazer alguns comparativos, certo? Compare a sinopse presente no terceiro e quarto parágrafos com a sinopse e os trechos do enredo que aparecem na resenha lida no início do capítulo. Então, agora nós vamos comparar o que nós vimos e vamos analisar as nossas questões. Que informações não aparecem na resenha? Na resenha, nunca aparece a informação sobre o final da história. Então, aqui nós chegamos a ver. Cruzoé e sexta-feira saem da ilha. Cruzoé recupera a fortuna e forma a família. Mas nesse texto que nós trabalhamos agora, tá? Na resenha, nunca que nós vamos colocar o final da história. Seja do livro ou seja do filme. É aquilo que nós chamamos de spoiler. Se nós colocarmos o final, vai quebrar a curiosidade do leitor, certo? Explique por que há essa diferença de informações. O artigo enciclopédico passa informações importantes sobre a obra. Inclusive, até o final da história, certo? Então, no artigo enciclopédico, nós vamos ter todas as informações importantes sobre o livro. Porém, nós temos lá também o final do livro. Já na resenha, ela apenas vai tentar despertar a curiosidade do leitor. Nunca vai passar o final, que eu acabei de falar, né? A questão do spoiler. Então, na resenha, nós não vamos colocar o final nunca. Já no artigo enciclopédico, o final vai aparecer, certo? Então, aqui nós temos uma retomada do que é sinopse e o artigo enciclopédico. Então, sinopse é um gênero textual que tem o objetivo de apresentar um resumo de outro texto. Então, como nós vimos, a sinopse é um pequeno resumo de outro texto. Existem sinopse de livros, filmes e peças teatrais. Então, nós podemos fazer uma sinopse de um livro, de um filme ou de uma peça de teatro. A sinopse pode ser um texto autônomo. Pode ser uma sinopse sozinha, falando de determinado livro, de determinado filme. Porém, pode ser um texto que compõe outro. Como foi o caso desse texto que nós analisamos, de Robson Crusoe, que nós tínhamos a sinopse dentro de uma resenha. Ok? Quem deseja ler um livro, deve obter informações em um artigo enciclopédico ou em uma resenha? Então, aqui, vamos tentar entender. O artigo enciclopédico traz informações importantes sobre a obra, inclusive até o final. A resenha traz informações mais gerais sobre o assunto, não conta o final. Então, qual dos dois que seria interessante para alguém que quer ler um livro ou assistir algum filme? Vai depender muito da pessoa. Se a pessoa não tem nenhum problema de saber qual é o final, pode ler o artigo enciclopédico sem problema algum. Que lá nós vamos ter informações maiores. Porém, ele pode fazer a leitura da resenha e buscar ali informações sobre a opinião do resenhista. Então, fica a critério de cada um. Ou ele pode usar até mesmo os dois. Se eu tenho interesse em ler um livro ou assistir a um filme, Eu posso ler um artigo enciclopédico e posso ler também a resenha. Então, aí fica a critério de cada um, dependendo da opinião pessoal. Tá certo? E lá no finalzinho, o artigo enciclopédico ou verbete enciclopédico é um texto presente em enciclopédias, impressas ou digitais. Então, o artigo enciclopédico resume informações importantes sobre determinado assunto. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Como eu disse, se estiver complicado, nós vamos retomar tudo isso. Certo? Então, até a próxima aula. Um grande abraço do professor Renato. Bye, bye.